O Nação vai até Salvador e comemora o aniversário do primeiro grupo afro do Brasil, o Ilê Aie. Celebra os 40 anos do bloco que deu seus primeiros passos no bairro da Liberdade, em Salvador, o bairro com maior população negra do país. Ninguém resiste a essa sinfonia. Nação, sexta, 10 da noite. Ação, sexta, 10 da noite.